Ninguém quer por nada, não tá ninguém quer por nada, não tá ninguém quer por nada Ninguém quer por nada, não tá ninguém quer por nada Ninguém quer por nada Ninguém quer por nada Ninguém quer por nada, não tá ninguém quer por nada Porque acá está o espírito E aí E aí E aí E aí